...de uma mulher, agora pela manhã em Santa Rita. Flavinho, bom dia mais uma vez, é contigo. Você, bom dia a todos. Nós estamos aqui na Vila Feliz, que fica... É uma vila que fica ao lado da antiga usina Santa Rita. Até a comunidade também é chamada de usina Santa Rita, que fica ao lado do centro da cidade. E é um local de difícil acesso, como a gente pode ver agora, e o Alfredo mostra pra gente, para chegar aqui, a gente deixa o carro do outro lado do Rio Paraíba e tem que atravessar uma ponte a pé. Ponte que, inclusive, foi feita uma manutenção, depois de um apelo da Karine Tenório, no programa Tambaú da Gente. Ela esteve aqui no local, mostrou a dificuldade desses moradores, e aí foi feito um paliativo, como disse o morador agora há pouco, com quem eu convencei, e falou sobre essa ponte, a dificuldade que eles têm para chegar à comunidade. E aqui, deste lado, é justamente a comunidade Vila Feliz, onde a Maria de Fátima da Silva, de 43 anos, foi assassinada na madrugada desta segunda-feira. Ela dormia com o filho, apenas os dois estavam em casa, quando a casa foi invadida e ela foi morta a tiros. O filho, quando acordou, já viu a mãe toda ensanguentada e dando os últimos suspiros. Um crime que chama a atenção, porque aqui, olha, é uma comunidade pacata. Apesar de estar ao lado do centro da cidade, mas é uma comunidade pacata, muito tranquila. Isso acaba até dificultando o trabalho da polícia para identificar o suspeito, já que era madrugada. A Maria de Fátima, aparentemente, não brigou com ninguém, não tinha nenhuma desavença, era uma pessoa bem dada com todos aqui da comunidade, e acabou sendo assassinada desta forma. E a gente mostra, olha, a dificuldade até para a equipe da polícia chegar, o perito Aldenir Lins chegando no local para fazer a perícia. E a gente mostra essa dificuldade para a chegada das equipes, as viaturas... Bom dia, doutor! As viaturas ficam lá do outro lado e as equipes têm que vir a pé para poder chegar ao local. E ali, olha só, vamos acompanhar aqui para a gente ir mostrando a casa, onde aconteceu esse crime que chocou a cidade de Santa Rita na manhã desta segunda-feira. Olha só, da ponte até a residência, a gente ainda percorre cerca de 200 metros. O corpo ainda está dentro da residência. Maria de Fátima da Silva tinha 43 anos e, como eu disse, morava com o filho. Durante a madrugada, a casa foi invadida e ela atingida com vários tiros. O filho, quando acordou, já encontrou a mãe morta e está aqui. A residência é aquela que o Alfredo mostra neste momento, comunidade Vila Feliz, que fica ao lado da antiga usina Santa Rita, que era uma espécie de vila dos trabalhadores da usina, que depois se tornou uma comunidade. Como eu disse, uma comunidade pacata. O único acesso por meio de estrada fica aqui por dentro do Canavial. Para chegar aqui, pelo centro da cidade, tem que deixar o veículo do outro lado do rio Paraíba e atravessar a ponte a pé. E está aqui, o local do crime, foi essa residência aqui, onde a Maria de Fátima morava com o filho. Foi surpreendida na madrugada de hoje com o autor deste homicídio, que já entrou atirando. E o corpo está dentro da residência. A gente continua acompanhando este caso. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. A delegada Wanderleia Gadi já está se encaminhando aqui para o local, com toda a equipe da Polícia Civil, assim também como do IPC. O perito Aldenir Lins já chegou ao local, já colhe algumas informações para começar o trabalho de perícia no local. Eu volto contigo, Jaceline. Obrigada, Flávio, pelas informações. Muito obrigada. A gente pode voltar a qualquer momento. Doutora Gadi, muito competente essa delegada, viu? Esperito também. Essa equipe da Polícia Civil que está aí no local é bastante competente. Daqui a pouco, certamente, a gente vai ter algum resultado aí, ainda no local do crime. Olha, o mutirão para retirada gratuita de documento. Parabéns. E aí